Música 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 Por que você está fazendo filmagem? Eu disse antes, tenta evitar filmagem com crianças. Como pai, é muito difícil compreender que há pessoas que estão capazes de fazer essas coisas. E não foi até que eu fui para o campo de camels, e fui para falar com os filhos, que eu percebi que o sexo e o abuso físico foi muito sério. Eu disse, mas você sabe o que está acontecendo. Pense com as crianças, como as suas próprias crianças. Quando eu coloquei esse garoto do campo de camels, ele conseguiu falar comigo. Seu pergunteu. Seu pergunteu. Seu pergunteu. E ele começou a me dizer como ele viu, de seus próprios filhos, que seus outros filhos estavam caindo de camels, e eles morreram lá, em frente dele. Deu com essa história, que é isso? Ou mesmo assim? Pois, a minha cara, que criou a água, e ali até o marido, que não conheza. Você não tem que falar nada. Vocês estão falando sobre lei de humanidade. Vocês estão falando sobre crianças. Não tem ideia do conceito dos crianças. O conceito dos meninos. O conceito de aprendizagem. O conceito de crianças. Todos os passaportes são passaportes. Essa é a razão que eu estou trabalhando com os filhos de filhos. Poverty e hunger podem fazer qualquer coisa. Quando não há comida, não há pedaços, não há potência. Foi muito gruei, no final, ver isso acontecer. Realizando o quão saudável foi que esses filhos estão sendo perdidos. E esse prêmio de vida, que eles me deixam de dormir. Esperem de vida, que eles me deixam como falar, mas que eles não podem fazer algum processo de